13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O 13º Congresso do Partido é um momento de muita efervescência, de muito debate de ideias, mas também para alimentar a disposição de colocar uma militância na rua. É isso que nós queremos, para transformar essa realidade, para baixar os juros altos, só o povo na rua, e é o PCdoB que vai fazer isso. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.